Eu tô aqui, ó, ó, aqui é o, teve dois dias do sete, e aí é os meninos, é um cine, um festival daqui, de João Pessoa, eu aqui na Paraíba, acabei de fazer o filme da Netflix, três dias depois eu vim pra cá, e o que que é esse filme? Maravilhoso. É, pô, mais um cachorro, o cara tá rico não. Aqui é o filme dos amigos, os amigos que me conheceram, eu fui fazer Paixão de Cristo ano passado em Alagoinha, que eu sei que com, primeiro até, começa assim, né, alguém fala, aí vai aquele ator, o ator... É, é, é. Porque assim, gente, na vida a gente tem que entender a posição e o lugar que nós estamos, e quem a gente tem. Alagoinha, então pesquisa, uma cidade desse tamanho, um buraquinho pequenininho, que os caras estão perdendo, e o cara pediu 80 mil reais. Nil, deu uma travada. Voltamos, voltamos, voltamos. É, o cara cobrou 80 mil, aí ele falou, Nil, eu falei, velho, meu cachê é X, agora me conta, qual é a história de Alagoinha? Aí o prefeito falou, 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 falou de renda. Falei, o que você tem pra mim? Tenho X. Eu falei, aí eu comecei. Posso subir no pé de manga? Ele, hã? Posso andar a cavalo? Hã? Aí eu deixei ele, o que? Eu falei, posso ficar à vontade? Não, você fala o que você quiser. Falei, beleza, topei. Se alguém me acompanhou, viu, andando de charrete de burro, no meio da cidade, segundo dia eu tava indo lá pro meio, ai, desculpa, pro meio da outra cidade comprar brinquedo pra criança, porque na vida nem tudo é preço. A vida tem valor, e o valor de eu estar naquele lugar, crianças se olharem pra mim e falarem, velho, eu posso ser com esse cara. Eu posso ser com esse cara. E eu fiz uma, 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 é, eu acho que eu tô falando alto aqui, acho que alguém bateu aqui. Foi mal, se eu tô falando alto. E alguém... Ai, Nil, como você consegue tirar de um assunto... Essas muitas águas, que é onde eu queria falar, essa sua profundidade, que você é um arraso. Embora você tenha nascido lá e foi criado boa parte aqui em São Paulo, a facilidade com o lúdico, que você é muito confortável de ir pra esse mundo abstrato, né? Esse mundo da sensibilidade, esse mundo do inconsciente, você tem acesso absurdo com isso. Mas onde está esse equilíbrio desses dois mundos? Porque a gente habita um corpo, um mundo físico, né? Eu sempre quis... Essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz do roteiro, só que eu precisei estudar pra não fazer uma pergunta leviana. Mas porque fica muito claro pra mim, você traduz o abstrato com uma rapidez, sabe? As intenções, o subtexto. Você acha que isso é porque a gente é à toa? Ou você acha que isso tem alguma coisa aí por trás do seu religário com algo divino? Entende? Qual é essa conexão que você tem do lúdico? Porque eu sei que você tem, mas como você consegue equilibrar esses dois polos? Da matéria e do lúdico, cara? Desse mundo abstrato? Cara, Bruno, eu sofri bastante com isso. Eu sempre sofri bastante. Eu chegava em casa sem camiseta, sem chinelo. Porque eu dava pra criança na rua. Foi muito difícil pra mim entender. Agora, eu sempre... Eu não vim aqui à toa. Quando eu conto a história que a minha mãe pediu aquele filho. Eu sou o único que nasceu no hospital, o único que nasceu branco e de todos os meus irmãos. Eu não tive a referência na minha casa de ver meus irmãos vindo e vindo da escola. Eu não tive referência na minha casa de ninguém lendo. Eu não tive referência de nada. Ninguém cantava. A gente ouvia música. E a minha mãe, pra não deixar eu sair... Enfim, eu não vou sair não. Eu vou voltar. Então, eu vou voltar. Porque eu saio fácil. Então, quando a minha mãe me pede pro universo... E fala que o espírito escolhe a mãe comigo, foi o contrário. Quando a minha mãe me pede pro universo... Eu acho que todos os anjos lá falaram assim. Essa senhora já sofreu muito. Essa senhora vai sofrer muito mais. E quem vai mudar aí toda essa história é esse menino. Eu tenho que dar pra ele muito equilíbrio. Então, todos esses talentos que vieram comigo, a maioria, quase todos eles, eu descobri de criança sem saber o que era. E um dia eu falei, eu preciso mudar a vida da minha mãe. Então, quando eu lido com dificuldades entre esses dois polos, a primeira coisa que eu resgato é toda a minha história e a história da minha mãe. E por que que eu estou aqui e por que que eu estou ali. Quando eu tive a fase de não negacionismo e fazer tudo. Quando eu comecei a negar trabalhos, não foi só também pra não fazer aquele trabalho. Que automaticamente, aquele trabalho... Primeiro... Segundo escravo que eu fui fazer, eu falei, peraí. Olhei pro lado, falo da Assunção de bota, calça comprida e tal. Olhei pro outro, mas... Força de um desejo. Força de um desejo. Olhei pra mim descalço. De repente alguém grita, cobra! Tinha uma cobra cascavel no meio dos set. Quem que ia se fuder primeiro? O cara que... Que tá descalço, que sofre mais, que pinta o dente e que ganha menos que todo mundo. Meu próximo trabalho de escravo foi a coisa que eu fiz. Então, pela posição, tem que ganhar mais. Oi? Eu fico descalço e falei, tudo isso. Arregalaram o olho. Quando eu vou pra Record e me oferece um salário de um dígito, eu falo, obrigado, eu não quero ser mais um de IBGE. Não quero esses salários. Primeiro, já tem que ser dois dígitos. E dois dígitos, o X. O cara não quis mais falar comigo. Ele falou, é, você é arrogante, hein? Eu falei, não. Acho que arrogante tá sendo você em falar que eu sou arrogante. Vocês precisam de mim, eu preciso de vocês. Agora você não vai me tratar como eu fosse qualquer um. Eu sou igual a todos que estão aí. Desculpa, melhor que alguns. Mas eu fiquei 15 anos, 12 anos na Recosta, se não me engano. 10 a 12. 10 anos. Eu só não fiquei mais, porque infelizmente falo de boa aqui. Novamente, produtor executivo, se sentiu rebaixado e queria tomar cervejinha comigo. Eu virei e falei na cara. Irmão, não vai ser depois de 7 anos que eu já tô aqui contratado que eu vou ter que fazer isso. Me mandaram um contrato de 5 anos, a pessoa tentar jogar pra 3 anos. A pessoa falou assim, ah, são 3 anos. Eu falei, mentira. E eu sou foda. Foda nesse sentido. Mentira, porque a grande cúpula me ligou. Quem gostava de mim, a grande cúpula. Só que chega uma hora que você fica na mão de alguém. Agora, vamos responder. Fiquei queimado? Fiquei nada disso. Agora está. E, Nil, e aí... Meu vampiro. Não, Nil, e aí dentro disso daí, você falou, e nós somos artistas e a gente é livre, né? A gente escolheu ser artista exatamente por não ter um emprego fixo, por a gente poder fazer o nosso salário, por a gente poder ter essa abertura. E, naturalmente, o audiovisual quer prender a gente. E eu acho, quando eu falei que você é percursor, é percursor nessas decisões. E isso é porque a gente deu um salto nos últimos 5 anos de empoderamento, que foi absurdo, né? Só que eu fiquei imaginando que você era uma voz que clamava no deserto, cara. Porque no meio de ninguém podia fazer, ninguém podia falar. Até hoje é assim, ó. Você planta uma maravilhosa. Eu comecei a desfilar lá em Goiânia e os bonitões que ganhavam a melhor passarela. E, por acaso, enfim, os bonitões que ganhavam. Quando virou voto popular, quem foi a melhor passarela? Eu. Aí eu falei, tá vendo? Quando eu estou pelo sistema, não funciona. Quando o povo me vê, funciona. Foi aí quando eu comecei a sacar isso. Quando foi voto do povo, eu ganhei. Ah, eu perdi. Ah, lembrei. É porque é muita coisa, eu me perdi. Eu queria contar. Não, claro. Eu entendi. Já que modelo, já que em São Paulo, a gente fazia um desfile nos shoppings. Que era coreografia, 25 coreografia. Eu tentava contar rápido. Aí bailarinas e tal e descobriram o nível. Aí eu fui. Eu sou dançarino, fiz balé, ficou descobrindo. Sua primeira manifestação artística. É, foi. E aí, cara, eu não pegava as coreografias. E eu não sabia ainda que eu tinha TDAH. Eu descobri TDAH agora de tarde. Por isso a minha dificuldade em trabalhos fixos, a dificuldade de fazer coisas que repete o tempo inteiro, eu não gosto. Que é o mundo abstrato. Exatamente. Eu canso, eu saio, não dou conta. Aí, eu estou reparando um dia lá, que ele disse que todo mundo me aplaudindo. Eu fazia revista Capricha, eu era coleira da Capricha. Eu era o mais famosinho. Aí, ganhei flores, ganhava perfumes. Falei, peraí, velho. Aí, errava a coreografia. Ah, e aí começou. Aí, fazia a coreografia e eu errava. Quando eu errava, e às vezes eu... Sabe quando você erra, você vai sozinho, pra frente, vai todo mundo pra trás? E o certo é você fazer o quê? Virar e seguir todo mundo? Ah, 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 ah. Na hora que ia todo mundo pra trás, eu falei, fodeu. Eu ia pra frente e fazia um solo. O público via baixo, resumindo o que que aconteceu. A coreografia virou pra mim. Ela ia começar a me ensaiar no próximo... Próxima coleção, era em verão, em verão. Gente, tudo bem? A coreografia é isso? Agora, três oitos livres pra você, Nil. Meus amigos faziam assim, filha da puta, tá grita. O que que eu fiz logo em seguida? Comecei a reparar. Falei, gente, a gente trabalha no shopping, por que que eu como um lanchezinho de pão puma? Nil, a mãe da menina... Cara, e tem gente que pode estar vendo, que é da época, mas foi verdade, eu fiz. Mesmo se ela estiver brava com o que eu estiver vendo, desculpa. Mas ela me atendeu, né? Era pão puma, eu falei, não. Eu falei, olha só, a gente trabalha pra caramba, 25 coreografias por dia, a gente fica quase oito horas aqui no shopping. Por que que a gente não come nas lojas do shopping, se é o shopping que contrata a gente? Ela regalou o olho. É, velho. Não pode falar, não fala em sua alta. A primeira coisa é isso, né, Nil? É, peraí. Por que que você tá falando? É. Aí ele falou, Nil, é a mãe dela que traz o sanduíche. Você vai foder com a vida dela. Ela tá fudendo pra mim. Ela tá ganhando dinheiro nas nossas costas. Eu falei, assim, de boa, conversar com você. Primeira coisa, eu falei, eu quero um cachê maior. Eu falei, olha o sucesso que eu faço. Eu saio nas revistas. A galera grita pra mim, quem mais aqui ganhou perfume? Quem mais aqui... Desculpa, os meninos eram ótimos, mas não era a realidade. E é porque eu também já fazia uns comerciais. Não quer dizer que eu era melhor, mas eu fiz mais sucesso naquele momento. Tinha um axé, tinha um axé. Aí eu falei, agora mais uma coisa. Por que que a gente come sanduíche? Falei, ó, desculpa, a partir do próximo, você vai... Se você não for, eu vou lá e troco ideia com o pessoal da administração do shopping. A gente quer comer, eu quero... Eu falei, eu ainda falei, eu falo, ó, eu falo por mim. Ainda falando do cachê. Falei, eu tô falando do meu cachê. Não vou falar do deles. Não interessa. Aí eu comecei a ganhar mais que todo mundo. Depois eles aumentaram o deles. E aí, pra fechar. E a história do sanduíche, no desfile seguinte, chegaram, ó, Nil. E ela veio meio puta, ó. Agora voucher pra vocês. Vocês escolhem o restaurante que vocês comem. A galera, é... Mas pergunta se alguém me apoiou quando eu fiz. Não. Não. Mas eu pergunto se todo mundo não foi na minha carona. Claro. Esses dias eu postei da formiguinha. As formiguinhas, quatro formiguinhas, se eu não me engano. Aí um ficou lá, fez a ponte. As três passaram. Quem ficou pra trás? O maneque fez a ponte. Tchau, migamela. Menina, tu foi, gente. Eu até choro nesse vídeo. Aí eu falei, é verdade. Tchau, migamela. Tchau, migamela.